Olá, Sérgio Louredo, amigos da Rádio Futebol Total. E para este jogão do Massa Bruta na Argentina contra o Racing, apitará o venezuelano Alex Herrera. E eu não gostei de escala. Primeiro, apesar de ser experiente, o Herrera é aquele árbitro que tem muitas oportunidades, várias escalas e nunca se firma como um bom árbitro. Eu me lembro dele, quando ele começou, ele apitou um jogo do Flamengo. Júnior Barranquilla e Flamengo. O Théo Gutierrez deu uma cotovelada na frente dele, no Felipe Luiz, e ele não teve peito para expulsar. Me recordo que o Palmeiras jogou contra o Bolívar lá na altitude. Entrevistado foi o Abel Ferreira e ele disse, olha, não perdemos para o Bolívar, perdemos por esse árbitro caseiro. Por fim, nós tivemos recentemente Uruguai e Brasil, pelas eliminatórias da Copa. E o pau comeu e o Alex Herrera deixou cantar a cinta dos jogadores brasileiros. A verdade é, é um árbitro dito caseiro, que tem medo de dar um cartão vermelho para o time da casa, que sente a pressão e aí fica a dica para os comandados, o Pedro Caixinha. Não deixar que os argentinos apitem o jogo, porque se deixar, o árbitro vai entrar na onda. E uma curiosidade, ele esteve no jogo Argentinos Juniors e Racing do Uruguai, o homônimo do time de hoje, como quarto árbitro ontem. Eu não gosto desse tipo de situação também. Cada quarteto de arbitragem deve estar concentrado para o seu jogo específico, descansado, para poder ser cobrado. Um abraço, boa transmissão!